SNCM Implementação De quando esse cara aqui vai, né? Ele vai de até junho Não, peraí A avisa vai disponibilizar em junho de 2021 Então aqui, por exemplo, é junho de 2021 2021 O SNCM Implementação Então é isso aqui, né? E vai ficar até abril de 2022 De 2022 o SNCM Implementação Tá? Então o SNCM Implementação vai ficar de junho até abril de 2022 Então esse aqui é a nossa timeline do SNCM Implementação Tá? De junho até abril de 2022 Pra que que serve isso aqui? A avisa quer testar o sistema e a integração É isso aqui que a avisa precisa, né? Isso aqui que ela quer Durante esse período Vamos falar aqui Os eventos, ó, vou voltar aqui agora Os eventos transmitidos na avisa durante o período de implementação Serão recepcionados pelo SNCM Implementação E tem o propósito único e exclusivo O único e exclusivo de qualificação e transmissão da qualidade dos dados transmitidos Tá? E como é que ela vai Como é que ela quer que você teste isso aqui? Presta atenção As empresas, fabricantes e importadoras Devem realizar as devidas comunicações de eventos no sistema de SNCM Implementação Minimamente para os seguintes quantitativos dos lotes comerciais Vamos colocar aqui, ó Baseado nos lotes comerciais Adicionar um comentário aqui Comentário Os lotes comercializados E o que que ela quer aqui, ó 5% dos lotes liberados pelo sistema de gestão da qualidade farmacêutica Até outubro de 2021 Então vou colocar aqui e pintar aqui, ó 5% dos lotes liberados até outubro de 2021 Então vamos voltar aqui agora Nesse lado aqui Então até outubro de 2021 Abril de 2022 Vamos dizer que outubro está aqui, ó Outubro de 2021, tá? Então em outubro de 2021 Deixa eu deixar menorzinho isso aqui Em outubro de 2021 A Anvisa quer 5% dos lotes liberados 5% dos lotes liberados Então isso aqui é o que ela quer em outubro de 2021 10% dos lotes liberados pelo sistema de gestão da qualidade farmacêutica De novembro de 2021 até abril de 2022 Então até outubro Até aqui, ó Vou pegar e colocar outra timeline aqui, tá? Até abril de 2022 aqui, ó Ela quer Ela quer 10% dos lotes liberados Vou tirar isso aqui Não preciso Então 10% dos lotes liberados aqui Nessa parte aqui de abril De 2022, né? Ou seja, de novembro a abril Ou seja, daqui Uma seta aqui, ó Daqui até aqui Você tem que ter Aqui em outubro você tem que ter 5% Quer dizer que Você tem que ter 5% aqui Pessoal, vamos falar uma coisa bem clara aqui Isso aqui é uma minuta, tá? Isso aqui ainda vai ser discutido Mas estou explicando para vocês o que tem aqui Daqui pra cá Você tem que fazer até chegar nesse 5% aqui, ó Tá? Daqui pra cá Ou seja, isso aqui Ou seja, de outubro de 2021 Até abril de 2022 Que é o que está aqui, ó De novembro até abril de 2022 Você tem que fazer 10% dos lotes Liberados pelo seu sistema de qualidade Isto aqui Voltando aqui Isto aqui é só para o teste É só para esse CNCM implementação Não quer dizer que você não vai ser penalizado por isso Se de repente você mandar errado Isso aqui é só para testar Eles estão falando aqui Pelo que eu entendo Vou voltar aqui, ó Pelo que eu entendo Quando ele fala aqui, ó Integração e mensageria adotadas pelas empresas Isso aqui para mim O que eles estão falando Aí que está o perigo Vou colocar um comentário aqui, ó Então, falando sobre serialização e rastreabilidade O que isso quer dizer? Quer dizer que é a parte de Manufatura Mais logística Ou seja, não tem uma distinção aqui Em relação ao que vai ser feito Se é só ativação, serialização e ativação Não Está falando manufatura e logística Então isso é importante Problema aqui Problema principal aqui Se você, né Se você Precisa fazer 1% 1, esse que é o que seja E precisa rastrear Provavelmente você vai ter que fazer Toda a parte logística A parte sistema Não tem como você fazer Pela metade na parte logística Então isso é importante Então 1, esse que é o que seja Vai te obrigar a fazer A fazer tudo da parte logística E aí Obrigado.